Já vamos andar... O que é? Meia hora? Mais? Deu-los! Quase uma hora! Vem cá, Filipe! Estamos com a aparância com o tempo! Oh, Filipe! Estamos com a aparância com o tempo! Ah? Estamos com a aparância com o tempo! Ou é? Não... Cuidado.. Olá, Filipe! Não, não é para ti. Deixa a pessoa passar. Deixa a pessoa passar. Continuando na unha. E aí, vamos. You arrived to the point. Não, não. Não. Aqui. Deixa, deixa. Vem! Adeus! Venha! É um prefeito que eu tenho aqui, não? Eu tenho que começar a fazer o que eu quero tocar aqui na esquina de menção, porque eu não vou fazer o que eu quero fazer. É, nos vemos. É, nos vemos. E aí, vem, 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 vem.